Olá sejam todos bem-vindos ao canal eu sou Salvador Mendonça bom estou com problema aqui que eu não estou conseguindo encher a caixa d'água tem dois tipos de caixa tem a caixa que vem do poço então tem uma caixa de mil litros onde eu capto a água puxa água do poço que é para poder fazer toda a parte de limpeza lavar todo quintal lavar carro moto e tem lógico a água tratada tratada da empresa de águas que a gente utiliza para dentro do dentro de casa no poço utiliza uma bomba sapo que ela não está funcionando direito ela começou ela era bem forte depois começou a jogar pouca água pouquinho pouquinho agora já não joga nada joga só um filetezinho de água se muito eu acredito seja para o seguinte do lado meu vizinho tem uma embaúba a raiz da árvore está lá embaixo aqui tem até um pedaço da raiz eu não sei se a raiz de alguma maneira entrou aqui entupi alguma coisa eu nunca mexi numa bomba dessa mas vai ser a primeira vez que eu vou vou desmontar uma bomba dessa hoje está 300 reais se der certo deu se não der eu compro uma outra ali tem uma outra aqui que já estava guardada há um tempo que eu vou desmontar e vou ver o que tem de diferente isso aqui tá bom vamos juntos vamos ver se dá certo tô curioso eu não realmente eu nunca desmontei não sei como é que funciona aqui no rio a gente chama de bomba sapo mas eu já vi que em vários lugares do Brasil tem nome diferente aí se souber tiver um nome diferente já coloca aí no comentário aqui a gente coloca um bomba sapo até pesquisar na internet bomba sapo pouca gente chama de bomba sapo acho que chamou de bomba anáugia bomba aí tem gente chama de bomba submersa é lógico também né mas aqui a gente conhece mais como bomba sapo até para achar no balcão aí tem bomba sapo aí pá mas como o Brasil é tão grande né tem tantas Brasil um país de dimensões continentais realmente então todo mundo chama de um nome diferente mas é o mesmo produto vamos lá vou levar aqui na minha oficina onde eu mexo meus carros para gente poder dar uma olhada vamos embora já estamos aqui na minha oficina Zinho que eu chamo oficina Zinho de clínica geral aqui eu mexo de um tudo realmente de um tudo mesmo é mesmo aqui é toda uma olhada aqui antes de fazer a desmontagem é parafuso um porquinho aqui mas eu tô vendo essa estrutura aqui ó muito esquisita parece quebrado não sei se isso tá vendo vem aqui para que alguns é isso aqui de alguma maneira passa por aqui por baixo não sei eu vou dar uma desmontada para ver que de repente o defeito pode ser isso aqui né eu acho que o orifício de colher água deve ser aqui que puxa a água né para jogar água por aqui mas eu não sei como é que funciona essa partezinha eu vou desmontar lógico tudo pode dar uma olhada já tá na bancada mas pode ser sei lá vamos fazer junto aqui então vamos ver se vai dar jeito ou não bom então eu acho que o problema é aquela estrutura Zinho aqui quebrada isso aqui eu acredito que seja válvula então acho que o problema essa estrutura aqui o inteligente aqui imaginou de botar dentro de um balde colocar água aqui ó nesse limitezinho ligar na tomada apertar aqui ver se a água tá saindo por ali só que o balde que eu consegui arrumar aqui ele tem quase a altura e ele é de alumínio também não sei se vai dar curto sei que bagaça vai dar mas a água já tá quase no limite do balde ai não sei se vai funcionar mas vamos ver vou ligar vou apertar aqui vou ver se a água tá saindo por aqui né se ela não tá tendo pressão pode ser o defeito vou ver cara então seguinte eu coloquei aqui um peso pouco aqui liguei lá coloquei um pouco de peso só aqui e toda a água saiu por aquela estrutura que tá quebrada mesmo interessante né parece uma estrutura aqui que tem um acabamento bem fino e ela que tá gerando esse problema todo então ao invés de desmontar aqui que eu iria fazer eu vou desmontar só essa parte da válvula e vou ver se eu consigo de alguma maneira recuperar e entender como é que funciona isso aqui mas eu já tenho certeza que a água devia sair fazer força por aqui e não por aqui então foi nessa parte aqui ó bem aqui que ficou jogando água para fora então com certeza vou tentar recuperar vamos ver eu esqueci o tripé da câmera lá em casa mas vou tentar não vou voltar em casa para buscar o tripé não então seguinte parte de cima parafuso inoxidável né por razões óbvias é número 13 então chavinha 13 de boas não sai com muita dificuldade também não tinha um grande peso de aperto até porque esse material acredito que não aguente uma quantidade de quilos muito grande no aperto mas vamos tirar aqui e vamos ver removendo o último parafuso quatro parafusinhos vamos ver como é que isso aqui é humm interessante peça reta eu já sei que a água não sobe por aqui agora entendi que a água sobe por essas extremidades aqui tem um buraquinho aqui outro buraquinho aqui e ele vem para cá e aqui joga não é para o meio como eu imaginei show então um pouco oxidado aqui vou passar uma lixinha no talento depois aqui eu já vi que tem um o-ring aqui de borracha que por sinal olha isso aqui como é que está está feio para caramba vou trocar esse o-ring de vinho olha só e aqui eu tenho essa estrutura que eu não sei como eu vou soltar mas eu vou ter que fazer um conserto nela aqui ó aqui que interessante passei a mão aqui e ó está se desfazendo então o que que rola aqui isso aqui é como se fosse um filtrozinho então aqui fica fechado a água vai entrar aqui vai passar aqui dentro para poder cair por isso tem tipo um filtro é um coador né para a água vir aqui e aqui as impurezas as sujeiras ficarem aqui e aqui nesse buraquinho a água deve entrar aqui aqui deve ter um sistema de válvula e que faz a água retornar voltando por aqui e por aqui entrando aqui nessa tab... nesse cabeçotezinho nessa tampazinha para poder sair aqui quando eu vedei aqui em cima quando eu fiz pressão aqui em cima a água saiu por aqui então aqui que está o defeito que eu quero solucionar agora eu vou ter que pensar como que eu vou fechar isso aqui para não ter que jogar a bomba fora vou comprar essa superfície aqui mas o preço de comprar a parte superior completa dela deve ser quase o preço de uma nova então vou tentar solucionar essa aqui se der deu se não der joga o fólico com uma nova vambora continuando o trabalho de parafuso eu vou dar uma limpeza aqui front na rusca que está bem oxidada aqui eu já lixei limpei direitinho não tem válvula de retenção aqui já olhei direitinho tem essa estrutura aqui mas não tem a válvula de retenção aqui dentro até que não precise o o-ring que eu tirei olha já saiu se desmanchando todo então realmente isso aqui eu vou ter que trocar daria uma lixadinha marota aqui daria uma lixadinha melhor aqui ó já estou com outro problema então o que ocorre esse material ele está se desfazendo pode ser pela água de repente a reação a água mas mesmo assim isso não era para acontecer era para isso aqui ser um material quando eu passo a mão aqui até vejo que aqui ele também já está se desfazendo bem aqui onde pode sair a água também diminuindo assim a pressão gente os fabricantes tem que dar uma melhorada no produto aqui no material utilizado ele a água está corroendo isso aqui e essa bomba aqui ela não tem um ano a outra que está ali que eu vou dar uma olhadinha também ela ela é um pouco mais velha agora essa aqui não tem um ano e já está se desfazendo olha aqui a corrosão do material mas enfim eu notei também que essa estrutura aqui eu vou ter que de alguma maneira colar isso aqui não sei como vou fazer mas eu tenho que limpar deve eu ter que a ferramenta ela já entra aqui embaixo da estrutura então agora devagarzinho no talentinho era para ser no talento não foi ó aqui é a válvula a borracha a borracha parece estar íntegra está vendo fazendo uma vedação ali ó agora está limpo né onde estava com a pedrinha a borracha parece que não está mordida nada do tipo ó aqui ó parece que não está rachada então show de bola agora aqui eu tenho um anel de vedação que também está feio para raio e tem uma sede desse anel que é o que está ruim para caramba então olha só já descobrimos o defeito essa aqui é a válvula tem que ficar aqui então ela tem que fazer a retenção para poder gerar a pressão e a água conseguir subir sendo que a água e a água entra por aqui a água entra por aqui vai para essa câmara onde existe a pressão né da vibração essa pressão essa vibração faz com que a água venha retorne por aqui entre aqui nessa estrutura e siga o caminho dela sendo que quando eu tenho uma ruptura aqui o que acontece eu perco a ação dessa válvula que cria a pressão fazendo com que a bomba não funcione assim então o problema básico é isso aqui mesmo ó tem como salvar? não sei vou tentar? é lógico que vou então vamos ver então vou tentar limpar isso aqui bem deixar secar bastante secar com um secador de cabelo vou aplicar uma outra borracha aqui vou colar uma passar uma cola braba e ver se aguenta pelo menos um tempinho vai lá vamos ver bom o serviço está bem adiantado aqui eu usei a micro retífica para poder fazer a limpeza de todo esse material aqui todo esse local tanto lateral onde eu vou colar quanto na sede da borracha a borracha não está ruim então vou utilizar ela aqui eu já comprei a borrachinha nova então a borracha estava muito ruim então aquelas borrachinhas pequenas de vedação da lateral aqui eu já comprei a nova tá ok tudo certinho vou usar um SOS esse então o SOS aqui eu paguei foi acho que foi R$19,90 tá caro demais aqui foi R$2,50 cada anelzinho desse aqui olha essas coisas estão sem noção então primeiro vou lixar bem aqui toda vez que eu aplico cola eu acredito assim cara sempre todo o material que eu tenho feito sempre que eu me concentro em fazer a limpeza do que eu vou fazer as coisas funcionam de uma maneira absurda então vai fazer um serviço de colagem cara se concentra na limpeza limpa bem o material eu vou passar aqui ainda ó desengrachante antes de colocar aqui então vou fazer vou dar uma lixadinha melhor ainda na sede e tal tudo certinho vou passar uma lixazinha vou passar o desengrachante não vou botar mais na mão pra não ter nenhuma sujeirinha vou aplicar cola aí vai ficar nota 10 dentro aqui eu vou aplicar um silicone até de alta temperatura nessa sedezinha aqui onde for colocar borracha pra ficar um negócio realmente bom e depois eu vou colocar nossa válvulazinha nessa sede já vai tá show de bola aí já que vai tá tudo certinho vou colocar um reforço aqui e com certeza vai durar aí bastante tempo la garantia la garantia eu sou idiota e tem um segredo que eu comprei aqui ó 40 reais que eu paguei um segredo uma parada que eu tô inventando agora e que eu acredito que vai ser a solução de não dar mais esse problema aqui na bomba assiste o vídeo até o final porque olha isso aqui eu acho que vai fazer a diferença muito 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 nesse tipo de de bomba ok? eu não vi isso em vídeo nenhum em youtube nada é uma parada que eu pensei em fazer e eu acredito que vai dar certo assiste aí que só por isso aqui vai valer a pena valeu? calma aí vamos lá vamos fazer limpeza agora e a colagem a fase de montagem agora já tô botando coloquei aqui ó um velho da junta preto de motor então vai segurar pra caramba passei o desengraxante limpei muito bem limpinho aqui vou passar um pouquinho dar uma sujadinha também de de velho da junta de motor ok? e vou começar a fechar depois que eu fechar aqui aí sim que eu vou aplicar o SOS nessa região aqui vai ficar top de linha aí a gente passa pro nosso segredo ali ó rapidinho só pra poder falar sobre material dessas bombas olha essa aqui essa aqui é outra que eu tô consertando ó lá de casa também cara fez uns furos aqui ó oxidou de uma tal maneira olha que furou vários furos aqui eu já fiz a mesma coisa troquei os redentores limpei vou passar aqui ó o nosso SOS agora toda essa borda aqui tudo com cola então a parte de cima ficou legal mas olha só a parte de baixo agora que eu passei a a micro retífica aqui ó com a pontinha de de lixa né olha só como é que tá já que tá aqui eu vou tentar salvar mas essa aqui tá funcionando mas tá vazando pra tudo quanto é lugar que materialzinho meca trefe hein então agora em teoria as duas bombas estão ok essa aqui que tava mais prejudicada então fiz a soldagem aqui né na parte inferior dela também essa aqui que é o que eu acredito que vai funcionar melhor minha impressão em relação a elas é que o sistema é interessante porém esse material não é nada legal lógico evidente que o tipo de água vai influenciar eu moro relativamente perto da praia então pode ser que mesmo que a água não seja saloba água seja até potável mas pode ser que tem alguma implicação né técnica que envolva mas o que basicamente acontece o seguinte o que que eu achei que o castelo que essa parte de cima das bombas sempre danificam eu particularmente acredito que seja o peso da água então aqui que deveria existir uma válvula potente tal não existe existe uma coluna da água né então minha bomba meu poço tá bem profundo agora e joga pra uma superfície também que fica lá no segundo andar então é muito distante então a coluna da água que eu falo é a água que fica nessa tubulação toda exerce um peso muito grande sobre o cabeçote né sobre essa parte de cima da bomba e eu queria colocar aqui uma válvula aí fui procurei não existe válvula pra isso existe válvula daquela bomba né que faz aquela aspiração aquela bomba normal digamos assim não a submersa não sei qual é o nome mas enfim da bomba existe uma válvula que retém a água ali para que o sistema da bomba esteja sempre com água e ela possa puxar né que é essa válvula aqui que fica no cano lá embaixo da água e se eu colocasse olha só o que eu pensei e se eu colocasse essa válvula aqui ó iria fazer com que a bomba jogasse a água para cima e não deixaria o peso da água o peso dessa coluna d'água quando você desligasse a bomba até mesmo no funcionamento ficasse tentando retornar forçando essa peça aqui essa região que já é frágil então essa peça já não é muito legal e fica lá vamos supor que tenha 40 litros de água nessa tubulação 40 litros de água vão ser 40 quilos aqui ó que vai estar exercendo de dentro para fora e isso aqui vai quebrando pode ser que seja uma coisa interessante a gente colocar uma válvula aqui como eu colocaria essa válvula aí eu fui lá para a matéria de construção que sempre compra aqui eu falei não tem que fazer isso tem que fazer isso aí vi que essa peça aqui tem rosca aqui e tem essa cestinha que fica essa rosca é a mesma daqui ó e se eu remover a cestinha olha que interessante é a mesma rosca então o que que eu vou fazer olha eu vou colocar essa peça aqui ó essa aqui ai com uma mão só vai eu esqueci o tripé ai meu deus mas eu vou voltar em casa para ter isso não olha aqui gente uma válvula já tá aqui ó com os dois os dois abraçadeiras vou colocar agora isso aqui ó e com isso com certeza eu vou poupar mais esse sistema da bomba com esse equipamento aqui que custou 40 reais tudo tanto a válvula quanto esses adaptadores mais essas duas abraçadeiras então ó até hoje não vi uma peça dessa para uma bomba sapo né uma bomba submersa eu não vi então hoje dia 27 de setembro de 2021 até agora eu não vi se alguém viu pô me dá uma ideia eu só vi que essa rosca era igual a essa e essa aqui eu precisava de alguma coisa aqui deixasse o sistema menos sobrecarregado vai dar certo hein tenho fé então vou ver na prática aqui mas caraca gostei muito hein recomendo vambora vamos lá e hoje é o dia do teste seguinte fiz a colagem ontem é mais ou menos ali 2 horas 40 minutos em 2 horas já tá bem seco mas eu deixei ficar bastante então foi ontem hoje que a gente vai fazer o teste eu fiz só uma pequena alteração porque eu fiquei na dúvida de um de um pequeno detalhe aqui então já alterei qual seja aqui na válvula e aqui eu tenho bastante fio de rosca então o fio de rosca vai até aqui mais ou menos e já na parte superior a quantidade de fio de rosca bem pequenininha só fica nesse espaço aqui já esse material né esse adaptador aqui ele não é muito resistente então quando apertado eu sentia que ele não ficava legal e pulava então eu coloquei um tubo plástico aqui mesmo né um tubo de água com a rosca e apertei bastante e senti muito mais firmeza ok então tem essa peculiaridade também aqui eu tenho bastante rosca e ficou bem apertado ok com esse adaptador show de bola a válvula onde ficaria o a cestinha da válvula mesmo e aqui é muito pequenininho então só fiz essa mudança mesmo agora eu vou testar isso aqui ai funcionou bem demais mano ai funcionou bem demais mano Tchau, tchau